Fala o seu já comigo, Paulo, uma boa noite pra você. Boa noite, Yudiane, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco acompanhando o ND Notícias. Bom, o Paulo comenta agora sobre alguns episódios lamentáveis, né, que vêm ocorrendo, né, e são vários na CPI da Covid, né, Paulo? E graças a Deus tá terminando, né? Tá chegando ao fim. Terminando, porque serviu muito mais de palanque, infelizmente. Amanhã tem a leitura do relatório final da CPI, que foi marcada pela sessão de ontem mexendo com o sentimento de todos nós. Lá estavam pessoas, embora algumas delas escolhidas ideologicamente, mas relatando experiências dolorosas da perda de parentes. Comove, claro que comove, dói, em certas circunstâncias, inclusive revolta. Esse novo vírus, que surgiu de repente e colocou o planeta de joelhos, produziu as mais doloridas e inusitadas histórias de vida e de morte. Tanto com as mortes, como também com as vitórias com pacientes superados. São muitos os relatos de perseverança, de dedicação de equipes da saúde na preservação da vida. Mas, infelizmente, este momento não serve para a CPI. E no dia do médico, ontem, exatamente no dia do médico que luta para manter a vida, exploraram a morte, exploraram a morte, visando atingir exclusivamente objetivos políticos. Revelam a podridão. Esses mesmos senadores que produziram essa sessão, mexendo com o sentimento das pessoas, não pediram desculpas? Pois é, eles exigem desculpas da presidência, do governo federal. E eles não pediram desculpas? Deveriam pedir. Enquanto brasileiros enfrentavam o corte de salários, a perda de empregos, o fechamento dos negócios, além do vírus que eles tinham que enfrentar e das dificuldades em atendimento na saúde, os senadores tinham seus planos de saúde, seus salários inalterados, seus benefícios garantidos, vivendo seus privilégios intocáveis, distante da realidade dessas pessoas que ontem eles usaram para se sensibilizar com a morte. O correto, quem sabe, seria dividir responsabilidades e não abastecer apenas acusações. A corrupção também mata. E como roubaram durante esta pandemia? E roubaram dinheiro da saúde. São mais de 200 operações da Polícia Federal e do Ministério Público. Esse mesmo Congresso, preocupado com as pessoas, não vota a prisão em segunda instância, alimentando a impunidade da roubalheira. Não acaba com o privilegiado foro que garante sustentações jurídicas para, digamos, ilicitudes. Não corta privilégios que distoam do dia a dia das ruas. Ou seja, esses senhores e senhoras emocionados com os relatos de uma verdade nua e crua e triste do nosso país, deveriam também pedir desculpas.